Venha, meu amor Pra me abraçar e beijar Me fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Ficar com você é como sonhar acordado Tudo vê que não tem Um dia se passa, mas apaixonado estou A lua que vem, traga ela por favor É minha joia rara, meu pedaço de céu Ficar com você é como sonhar acordado É como ver e não ver Vamos cantar! O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar O meu amor virou brinquedo pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o fel Depois vem de mansinho querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceito esse seu jeito de querer me amar Hey!